Sempre, sempre, sempre. Vai, vai, vai. Olha, quem é que eu tinha ali? Vamos a ponte. Vai mais atrás. Olha, lá para ali. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Ficou um dano? Vai dar um toque logo. E depois manobras vai fazer o que vai. Vou meter ou vai ter saio. Vamos. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Aí, segundo. Calca um. Beleza. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha, um segundo. Ai, eu... É sobretudo, tá ouro! Tá felizes. É na porta de casa, pôô! Ela agora casa lá, olha, lá embaixo é a traveira. Agora eu aposto ao moão também. Ai, tá com trava a mão! Ai, que eles tiveram apontinho deנca. Isso tava muito, dima. Vai, vai para trás, mais para trás Vai, vai, vai! Aí! Segunda a fundo! Mas tem uma primeira alta? Na primeira alta? Aí! Primeira alta! Mas tem que ter uma primeira alta! E aí! O que é 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 a mão? E aí! Vamos lá! Entra só os quatro não estão ligados! Não! É a primeira alta? A primeira alta? Não! Vamos lá! Não! Ah, não! Vamos lá! Cuidado com o dono que está ali, ah? Já subiu, já subiu. Olha! Vamos descer! Vamos descer! Vamos descer! Vamos descer! Volte para aquele lado! Vai para cá! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Chame! Chame! Mandarinho! Mandarinho! Mandarinho agora! Manovo! Arra! Põe-lhe a frente primeiro! Aí está bom! Vamos! Olha! Tem que ir assim! Olha! Começa a trazer aqui! Vai, 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 vai! Vamos! Vamos lá!